Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de correção das atividades de química do nosso Goiastec. Bem, a nossa aula de hoje é a aula de número 52. O tema da nossa aula de correção é poluição atmosférica. Bem, então vamos começar as nossas correções. A questão 5 aí da postura de vocês diz o seguinte. A poluição atmosférica está diretamente relacionada com o surgimento de doenças respiratórias em uma população. Irritações nas mucosas e casos de cânceres são apenas alguns dos problemas causados por esse tipo de poluição, que deve ser rapidamente combatido. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não, eu vou até gripar esse não aqui, que não representa uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Bem, então vamos lá. Letra A. Monitorar áreas que correm risco de incêndio? Ah, isso contribui muito para diminuir a poluição atmosférica. Então não é essa. Diminuir o uso de veículos automotores? Ah, isso também diminui muito a poluição atmosférica. Então não é a letra B. Promover o reflorestamento também é uma ação que diminui muito a poluição atmosférica. Reduzir o transporte coletivo, meu Deus, será? Não realizar queimadas. Ah, não realizar queimadas também é uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Então a alternativa que está fora do contexto aí é reduzir o transporte coletivo. Vamos pensar comigo aqui. Reduzindo o transporte coletivo, o que vai acontecer? As pessoas vão sair de casa, todo mundo com seus carros, suas motos, né? Fazendo isso, consequentemente, vai haver o quê, pessoal? Um acúmulo de gás poluente nessa atmosfera, causando aí uma grande poluição nessa atmosfera, né? Poluição atmosférica. Então, reduzir o transporte coletivo não é uma forma de diminuir a poluição atmosférica. Seria se fosse o seguinte, investir em transportes coletivos para que ele fique com o transporte de qualidade. Por quê? Porque o transporte de qualidade, as pessoas deixariam seus carros, suas motos, seus automóveis em casa, fazendo com que a emissão desses gases poluentes emitidos por esses automóveis, essas motos, não aumentasse aí a poluição atmosférica. Aí sim, mas nesse caso aqui, reduzir o transporte coletivo é uma forma de aumentar muito aí essa poluição atmosférica. Então, a letra D é a nossa alternativa correta da questão 5. Bem, a questão 6 fala o seguinte, um dos poluentes atmosféricos que afeta a nossa saúde é o monóxido de carbono, CO, né? Ele pode, em alta concentração, causar asfixia e até mesmo a morte. Isso acontece porque o monóxido de carbono, essa é a alternativa C. Liga-se a hemoglobina dificultando o transporte de oxigênio, ou seja, o monóxido de carbono, ele liga-se primeiro às hemácias. O que são hemácias aí? Vamos retomar a aula de biologia. São unidades morfológicas, né? Da série vermelha do sangue, que é o nosso sangue. E, em virtude de sua afinidade com a hemoglobina, impede a ligação desta com o oxigênio, fazendo o quê? Que haja uma diminuição na oxigenação aí dos tecidos e causando aí essa asfixia, podendo chegar a óbito, né? A causar a morte. Então, a letra C é a alternativa correta. A CET caiu no Enem de 98, então, fala o seguinte. Um dos problemas ambientais decorrente da industrialização é a poluição atmosférica. Veja, olha quanto tempo tem essa questão e veja como esse assunto, nessa época, já era tão devastador e polêmico como é hoje, né? Chaminés altas lança ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, que é chamado de chuva ácida. Aí, 203, Secretaria do Estado de Educação de Goiás, se prender nesse ensino médio, química. Então, com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que 1. As chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lado, porque acarretaria a morte de algumas espécies com pena cadeia alimentar? Sim, né, pessoal? Se o pH da água... Geralmente, o pH da água é 7, né? Ela é neutra, né? Então, essa chuva ácida entrando em contato com essa água, com certeza pode causar a diminuição do pH dessa água aí. Então, é verdadeira. As chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo? Sim, claro, né? O que prejudicaria o crescimento de certos vegetais? Sim. Os solos, não sei se vocês já ouviram falar, que os solos têm que ter corrigido o pH dele, né? Justamente por isso, por esses efeitos aí da chuva ácida, tá? A chuva ácida causa danos se apresentarem um valor de pH maior do que o da água destilada. Bem, a água destilada tem pH 7, né? Toda a água tem o pH 7, que é neutra, ela não é nem ácida e nem básica. Então, abaixo de 7, tudo é ácido. Todas as substâncias que tem pH abaixo de 7, é ácida. E acima de 7 são básicas. Então, se essa chuva ácida tivesse o pH maior que 7, então já não seria chamada de chuva ácida, né? Seria chamada de chuva o quê, pessoal? Muito bem, básica, porque acima de 7, até 14, tudo é básico. Então, essa alternativa é falsa, né? E dessas afirmativas estão corretas A1 e A2, como já vimos. Então, a letra C é a letra correta aí dessa questão. Questão de número 8. Três consequências da poluição atmosférica são destruição da camada de ozônio, representada pela letra AI, o efeito estufa, representado pela letra B, e as chuvas ácidas, representadas pela letra C. Os principais gases envolvidos em A, B e C são respectivamente. Bem, a camada de ozônio, ela está relacionada com o uso do CFC, né? Que é o cloro-fluor-carbono. Com o uso do CFC, que atualmente ele tem o uso restrito a alguns inaladores, tá? Hoje em dia ele tem o uso restrito. Bem, o efeito de estufa, por sua vez, relaciona-se com vários gases estufa. Mas, em especial, o dióxido de carbono, o CO2, né? E o dióxido de enxofre, por sua vez, é um gás tóxico, que pode combinar-se aí com a água, reagindo com a água aí, e dando origem às chuvas ácidas. Certo? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Bem, pessoal, terminamos então a nossa correção. Bem facinho, bem tranquilo, né? Espero que vocês tenham visto o vídeo sobre poluição atmosférica. É um assunto super atual até hoje. Vale a pena vocês fazerem outro tipo de pesquisa, porque não só tem esse tipo de poluição. Existem outros tipos de poluição também, que é muito bacana a gente saber e conhecer, né? Então, quanto mais vocês estudam, mais vocês aumentam aí, e aumentam a aprendizagem, ampliando aí sua fonte de conhecimento. Um forte abraço à professora Rose, e até a próxima aula, se Deus quiser.